Lei exige contabilista para declarar gastos dos candidatos nesta eleição. Especialista avalia que erros na prestação de contas irão diminuir. URGS estabelece processo para ter metade dos alunos cotistas. A festa da Alemanha em Porto Alegre. Boa tarde. Neste ano, a prestação de contas à justiça eleitoral por parte dos partidos e candidatos será mais rigorosa. Uma nova resolução publicada em março incluiu a necessidade de um contador para assinar a prestação de contas. Para este advogado especialista em contas eleitorais, a nova resolução deve garantir mais transparência no processo de prestação de contas do candidato, além de qualificar ainda mais o processo eleitoral. Os partidos políticos já eram obrigados a ter uma contabilidade estilo tradicional e devidamente registrada e assinada pelos seus profissionais, contadores ou técnicos. A partir deste ano, a decampanha, a prestação de contas eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, precisa também ser assinada por um profissional da contabilidade. Com a intervenção do técnico em contabilidade ou do contador, a tendência é de que erros antes considerados comuns na prestação de contas sejam evitados. Evitados, fundamentalmente, de documentação, que havia muitas coisas assim de... Por exemplo, pessoa jurídica não emite recibo, pessoa jurídica emite nota fiscal, salvo exceções que são associações de bairro e tal, que não tem nota fiscal. Mas isso era uma coisa muito comum que ocorria. Recibos de prestação de serviço. Não, tem que haver previdência no caso dos comitês eleitorais. Há obrigações acessórias que precisam ser cumpridas disso. E isso o profissional da contabilidade é que é o qualificado para fazer essa assessoria. Guélio é técnico em contabilidade há 34 anos e já assessorou pelo menos quatro grandes partidos políticos na prestação de contas. Ele dá o seu parecer sobre a nova resolução. Ela vai ser uma prestação de contas que difere pouco das outras. Durante a campanha, os candidatos terão que entregar duas prestações de contas parciais entre os dias 28 de julho e 2 de agosto e entre 28 de agosto e 2 de setembro. A prestação de contas final deve ser entregue até o dia 4 de novembro. Os cartórios dos quatro maiores colégios eleitorais do Estado, em Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria, já começaram o processo de convocação dos mesários. Faltando menos de três meses para as eleições, já começaram a ser convocados aqueles que são essenciais para a realização do pleito. A forma do exercício da cidadania é um papel muito importante. Sem os mesários não acontece eleição. As nomeações do presidente, primeiro e segundo mesários e secretários de cada sessão vão ser realizadas até o dia 6 de agosto. Os convocados devem acompanhar os eleitores no dia das eleições, verificar a documentação e realizar a ata descrevendo o andamento da votação. Muitas pessoas procuram o seu cartório eleitoral e demonstram interesse em ser mesários voluntários, devido aos benefícios que são oferecidos. Para o mesário, dois dias de folga por dia trabalhado. E no dia da eleição também ganham um vale de alimentação. E também a convivência social, que muitos fazem amizade e todos os anos se encontram. É bem interessante. Rochelle foi mesária em duas eleições e espera ser chamada para atuar novamente este ano. Para ela, a experiência foi transformadora. O que mais significou para mim, enquanto cidadã, ser mesária, é esse contato com outras pessoas e essa participação mais de perto em relação à nossa política. Nesse entendimento, que até então eu não tinha muito, isso passou a mudar a minha vida. Entrou em vigor hoje o aumento no preço das passagens intermunicipais. O reajuste de 6,15% é o segundo deste ano. O aumento anterior ocorreu em maio deste ano e foi de 3,52%. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai aumentar o número de estudantes cotistas, avançando em processo previsto em lei, que abre espaços para jovens e famílias com renda de até um salário mínimo e meio per capita. Já em 2016, o percentual chegará a metade dos alunos da URGS. Já no próximo vestibular da URGS, o sistema de reserva de cotas, que atualmente é de 30%, passa para 40%. Até 2016, todas as universidades federais devem garantir 50% das vagas para estudantes egressos de escolas públicas, pretos, pardos ou indígenas e com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio. Eu acho que os alunos negros têm que ter um incentivo para entrar aqui na universidade, porque já havendo, nós não conseguimos ver uma igualdade entre alunos brancos e negros, então eu sou a favor do sistema de cotas, acho que isso aí vai trazer os alunos, não só os negros, os alunos de escola pública, para a Universidade Federal. Cotas são importantes principalmente para os alunos de escola pública, porque a gente não teve tanta oportunidade de estudar como os alunos de escola particular, porque, obviamente, as aulas deles são muito mais completas do que quem teve aula em escola pública. A avaliação da universidade é positiva e de que o sistema favorece a diversidade. Representa a resposta que a universidade dá a uma demanda social evidente, instalada, o sistema de vestibular sem o atributo demográfico fazia com que nós não tivéssemos estudantes dentro desse perfil. Então, hoje, se continua fazendo uma seleção de mérito, porque aqueles estudantes que se classificam mais bem dentro de cada cota são os que ingressam, mas, associada a essa classificação pelo mérito nos exames de seleção, a gente tem um atributo demográfico que traz para dentro da universidade a diversidade da população brasileira. 29 bairros da Zona Leste e Norte de Porto Alegre vão ficar sem água nesta terça-feira. A interrupção acontece devido à manutenção que o Departamento Municipal de Águas e Esgotos realizará no Sistema de Abastecimento de Águas São João. O serviço deve ser normalizado até o início da quarta-feira. A lista completa dos bairros afetados está no link do DMAI no portal da Prefeitura. O setor de maternidade do Hospital de Clínicas da capital foi fechado hoje para reformas. A emergência obstétrica vai atender apenas casos de urgência. As obras devem durar até o dia 12 de agosto. Até lá, a direção do hospital orienta as gestantes a procurarem outras instituições. Veja a seguir. Torcedores em Porto Alegre festejam o título da Alemanha.